E aí galera, de volta com o South Park, vamos continuar aqui na missão que o Al Gore deixou pra gente Vamos ver o que a gente acha aqui Vamos conversar com a vaquinha Ei vaquinha, morre vaquinha Morre vaquinha Morre Ela não morre não Vamos ver se essa aqui morre Ih, eu tô achando que não vai rolar Não vai rolar É, vamos voltar aqui no mapa Não, não, vai rolar sim Eu tô acima do lugar da missão, pô Vamos aqui nessa, nesse celeiro Não, então vai lá não Não pode empurrar a vaca, vamos tentar empurrar a vaca Tem como não? Opa, ali tem uma escadinha, peraí, vamos tentar ir lá Ah, trem doido Vai, vai Não tem como entrar? Ó, que merda, velho Não, tem sim Ah, ha Opa Vamos descer Beleza, conseguimos Beleza Então a missão do Al Gore foi Deixa eu ver Foi, missão do Al Gore foi Vamos aqui Voltar nossas missões Na cara do Kenny Vamos descer o murro todo Vamos lá, vamos voltar Desce o murro Descer aqui Aqui, não tem como atravessar não Tem não Ah, rapaz Tem um cara aqui no lixão Qual é, doido? Vou lutar com um mendigo Vamos descer o pau do mendigo Peraí que eu vou Vou roubar ele Apesar que eu não sei o que eu vou conseguir roubar do mendigo não Mas Vamos lá Beleza Opa, uma poção de saúde Pô, esse poderzinho de roubar é maravilhoso Pode ter um rato na frente Então vai Vai, vai pro saco Moleque sem vergonha Ah, tem um outro rato, velho Ah Morreu? Morreu, beleza Então, ó Você mata o rato, filho Não, velho O rato me deixou fedorinto, cara Vamos ver o que esse viado tem Dinheiro Trouxinha Vamos subir aqui Ah, beleza Pentelhos Oh, fuck Notem sete mendigo pra me derrotar Vamos lá Aqui tem como atravessar? Tem Beleza Beleza Peraí, deixa eu olhar o mapa de novo Tá, eu sigo aqui essa Esse quarteirão Pega aí, pega aí Abre aí Não, não rolou Também não 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 Tem nada Aqui um bebedouro Aqui, ó Pocinho de frango Vamos conversar com essa menina Talvez ela fique amiga da gente Vamos tomar uma porrada Vamos lutar com ela Ixi, cara Caramba, hein Vou tentar dar porrada, meu Vamos lá No, velho O menino é resistente à porrada Vou dar um choque Nesse moleque aqui, cara Acabou mesmo Vai Aí, beleza Sai fora, moleque Nossa Ó, os caras são piratão, velho Caramba Eu vi que ele tá quase morrendo Eu acho que eu vou atacar a menina aqui mesmo Ó Aí Roubei um carrinho de brinquedo dela Brother, você Mata esse viado aí Aí Mas o martelo tá forte agora Vai lá Aí Morreu, menina Beleza Agora é só você, fi Ah Apertei antes Vacilei Au Vai pro saco Mó covardia Batendo nos criancinhas Beleza O que que tem aqui? Peraí Que ele é o irmão do Do Kyle Não é? Peraí Que atrás tem um tesouro Peraí Vamos conversar com o irmão do Kyle primeiro Ah, vai te ferrar Não, não Caramba Quer passar lá por trás ali Aí Beleza Aqui tem outro tesouro que eu já vi Aí Beleza Tem um outro moleque aqui Cheguei Qual é? Não Não Quer brincar de esconde-esconde com vocês não Caramba É Eles vão ter escondido na cidade inteira Não vou encontrar essas crianças Peraí Deixa eu ver aqui Tem que descer aqui mesmo Não é aqui mesmo Eu vou ter que completar essa missão Porque é foda Aqui não tem nada Ah Aqui dá pra me comprar uns snacks Qual é a menininha? Gordinha Cadê a molecada Cadê a molecada, velho? Vou caçar isso não Foda-se Vambora Oh Dei uma porrada Ganhei um pedido Beleza Beleza Ali A casa do Kenny Ali Vamos ver se a gente consegue atravessar Ah Beleza Vamos lá Beleza Ganhei uma chave no garagem do McCormick Oh Beleza Passagem rápida pro time Também diga aqui Vamos ver se ele também A gente ataca Vamos acabar com esse mendigo de uma vez Qual é, doidão? Peraí que eu vou roubar aí Não, 35 Não, ele é forte pra caralho Fudeu Fudeu, cara Não, peraí Primeiro eu vou te dar uma poção De recuperar Força Aí Ah, não é pra mim, não Não tem problema Não tem problema Não Vou dar uma marquela Nele Não vai marquela Minha força Nossa Muito pouco Muito pouco Vai lá Vamos, vamos, vamos Ah, pelo menos O dano ainda deu Vamos lá Conseguiu Nossa Ela tomou um chapiro E ficou doidão Ih, arrancou nada Vai tomar um choque Não, deu nada Peraí Poção de cura Cura Força Ataque e defesa Poção de poder É isso aqui eu preciso Isso mesmo Toma aí, Zé Vamos lá Vou te roubar De novo Nossa Com muito pouco De força De Problema Não Se der tempo Acho que dá pra matar Vamos lá Dá uma facada Nele Nossa Muito pouco Muito pouco Muito pouco Mesmo Deixa eu dar o poder Pro meu colega Aqui Aí Vou dar uma facada Nele Tá sangrando, beleza 16 Continua sangrando Ah, que merda Ele tá com um ponto de vida, agora ele morre Vai Foi pro saco Vamos acabar com a mendigada na rua Vamos limpar essa cidade Ah, treco Esse cara vale nada, viu Esse porra é foda Beleza Ó, lá em cima da garagem do Kenny tem um negócio Vamos ver se tem jeito de abrir, né Sim Que, é os caras que cozinham metafentamina, velho É, é, nós temos o package para tweak É, isso não é o usual que pega o package Hã? Ah, porra É um chip Nó Igual fodeu Que eu tô sem recurso, cara Fodeu Vamo lá, vamo roubar a ex Roubar o último aqui Qual que vai... não, vou roubar a mulher Ela é mais fraca Tentar acabar com ela primeiro Seringa usada Vamo lá Será que tem como usar essa seringa usada aqui agora? Tem não Vou dar o... Uma coleguinha Porção aqui Do ataque rápido E voa nela Foi pro saco Aí Posso atacar de novo Então vou atacar o C, filho Não, peraí Não, peraí Deixa eu dar uma poção pro meu brother Fazer diferença É, agora eu te ataco Aí, quase que foi Isso não foi tão ruim Eles me pegaram Oh, f*** Morreu Caralho Vai lá, tem um taco aqui? Tem Acho que é o último taco Tem que comprar outro taco urgente Vamo lá Vou te roubar, doidão Isso é mesmo Peraí Peraí Aí Aí Foi pro saco Vamo rápido que eu quero matar ele Foi? Foi não Vai Aí Garotão Foi pro saco Foi pro saco Então vai pro saco Vamo roubar, vamo roubar, rouba, 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 rouba Rouba, rouba, rouba Rouba, rouba, rouba Rouba, rouba, rouba Deixa eu ver o que mais que tem Sobe, 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 sobe Morreu Aí Ó, interativo, cara Vamos subir aqui, ó Que lá em cima tem um Ah, não, preciso aqui, eu preciso do meu Super tiro Aí, vamo embora A casa do Kenny é mó, mó controverse, cara Ataco sangrento do Kenny Desce, desce Aí, vamo lá Tem como descer aqui Ah, ô caralho Aqui deve ter alguma coisa Como pegar alguma coisa ele também Como por enquanto eu não posso pagar esse fogo aí Deixei ele ligado Vamo ver, vamo ver, vamo ver Peraí, deixa eu dar uma olhadinha no meu inventário aqui Opa, cinco amigos, vamo embora Peraí, inventário Taco sangrento do Kenny Será que é mais forte? Não Minha espadinha aqui é muito mais violenta Muito mais Vamo lá Vamo ver Peraí Habilidades, missões Tá Solicione Solicione Difícil de ler no tweak Vascula o laboratório de dungeon Procure Em busca do... Ah, eu tenho... Eu tenho que pegar o pacote, velho Eu não peguei o pacote Não faltou um pacote ainda Peraí Só falta os caras acordar Precisa acordar, ferrou Tem um pacote Deve ser aquele pacote ali Ah, ô caralho Como que é que desliga isso aqui, hein? Ó o pacote aqui, hein? Tá achando aquele da caveirinha ali Tem um pacote aqui Ah, esse pacote aqui É um pacotinho Agora sim Agora eu vou lá no tweak Eu não lembro se eu abri O caminho pro time levar Vamo lá, time Dá uma carona aí, Zé Aqui, ó Bom de dar um rolé a pé Que você vai abrindo os caminhos Vamo lá Ae, chegando Não, tem ninguém aqui não Vamo lá Vamo lá Putsch Sim, isso é bom Tá picante, velho Mas fique em casa antes de escuro, ou você vai ser colocado Colocado, como os friosos de nossa lenda orgânica Que são concretos de trocadores locais Obrigado, cara, eu tenho que ir me mudando, e aí eu vou te ver no reino Missões Fala novamente com o Cartman Maravilha, vamos lá conversar com o Cartman e encerrar essa parte Pera aí, tem um rachado aqui, rapaz, agora que eu vi Ô mãe, eu tô querendo comprar uns negócios aí Aqui, ó Valeu Quero comprar Ô, quero um Poção de reviver, velho Tem não? Tem não Infelizmente não tem, então vambora Pera aí, vamos ver onde que é o time mais próximo aqui É o que eu vi de lá, né Não tem mostrando, não Tem não, tem problema não, vamos lá É pra cá, meu Vamos lá Corre, 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 Zé Aí, vamos lá time Me leva na casa do Cartman Pera aí, casa do Kenny Tem mais alguma coisa aqui? Homem e os porco Prendos No transformador Não, então pera aí, deixa eu ir nesse lugar aqui Vamos lá, fazer melhoria aqui Pera aí Habilidades Pera aí Benefícios Magia Eu não tenho magia, não O que eu posso pegar? Seja o próprio surto, causa dano quanto quem recebe Ah, tá Vou comprar esse Saúde máxima Opa, aí sim Também Magia, não tem nada Habilidade Vou comprar Vou aumentar o O roubo aqui Porque o roubo é fenomenal Vamos lá, vamos continuar Vamos lá no Kenny Ó, no Kenny não No Cartman Não, o judeu Não sei, doidão Não posso te ver não Posso te ver não, garotão Pera aí, aqui A casa do Cartman É isso mesmo Vamos lá Vamos ver se tá A galera toda Recolhida Já E aí, dona Você tá boa, né Meu Eric Certamente tem Um monte de pequenos Playmates Ele Agora sim Tem uma gangue Boa trabalho Agora todos meus meninos estão aqui e estão prontos para lutar Espera um minuto Onde está o Feldspark? Onde está o meu nível 12? Ei, sim Onde está o Craig? Ele está na detenção O que? Ele se desceu do princípio Então ele está na detenção Nossa Meu Deus Se eles se desceram o nosso típico na detenção Nós não temos esperança de voltar para o Sistema da Verdade Nós temos que se descer Ah, não é Não é Mano A última vez que nós trouxemos o Craig saiu da detenção Nós todos estamos em problemas Estar em problemas é um risco que o Douchbag é capaz de tomar Vamos lá, vamos salvar ele Mas não se preocupe Eu não vou deixar você ir Despreparado Eu vou te ensinar como usar magia Me conhece na barraca de treinamento É hora de você aprender Dragon Shouts Vamos lá Para você me ensinar Espera aí Rola de comprar uma arminha nova aqui não Vamos lá E aí negão Vamos lá Me ensina aí como que usa magia Nossa, jamais pegar na bola de ninguém Isso não é legal Você entende? Tudo bem Então vamos começar a treinamento Para conjurar Dragon Shouts Você deve primeiro acelerar sua mente E tomar um profundo Três de respiratórios Três de respiratórios Tipo assim Então deixe-se ramblar dentro de você E Dragon Shouts Puta que pariu Vou te mostrar uma vez Passe-se em Deixa-se ramblar Dragon Shouts Agora você Pronto? Dragon Shouts Vamos lá Passe-se Segura Vai Ah, entendi Gente, a ideia Tem ideia nenhuma Os caras é muito prego Os caras vão só caminhar com o Kenny Sir Dushback quer te mostrar algo Ok, vocês dois Spar Sir Dushback Show Princess Kenny Os poderes que eu encontrei Os poderes que eu encontrei Puta que pariu Ok, bom trabalho, Sir Dushback Isso foi lindo Obrigado, Princess Kenny Nunca faço na borda de alguém Claro que eu não vou fazer na borda de ninguém Porra De agora Vai ser mais fácil O Kenny vai te ajudar Na sua quest Dushback Agora, vá pegar o Craig Enquanto eu restro e relaxo Na minha trono Não posso falar Precisa de praticar Então, beleza Vou olhar aqui as armas Que eu vou Vem umas paradas aqui Agora que eu vi ali Tem um ponto do time ali dentro Eu pensei que era na rua de cima Oh, ler ler Tem algo que você quer vender Você já fica automaticamente Com isso Então, beleza Então, galera Vou encerrar o vídeo por aqui E no próximo A gente vai lá salvar o Craig Que tá na detenção, né Então, beleza Se gostou, dá um gostei E se inscreva E obrigado por assistir Tchau